Boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Juvanária, para mais uma aula com vocês de educação tecnológica midiática. Cadê vocês, meus queridos e maravilhosos alunos? Boa tarde, minha querida Sandra, 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 Queimada Nova, Parnaíba, Joca, é Joca isto? É Francis Nópolis, todo do meu Piauí, um abraço para vocês, meus queridos, para o Piauí, para o mundo. Vamos lá, meus queridos, vamos focar, meu diretor. Hoje nós vamos ver o que, meus queridos alunos? Hoje nós vamos trabalhar um assunto de suma importância. Meus queridos e amados alunos, discutir e conceituar liberdade de expressão. Meus amados, refletir sobre mudanças econômicas, culturais, sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho. Isto que nós vamos trabalhar hoje, meus queridos, de toda a região aí de cocais, né? Regiões dos cocais, Joca Marques, pessoal aí, o meu abraço para vocês, meus queridos alunos. Gente, essa é a primeira pergunta para que possamos refletir sobre este assunto. Liberdade de expressão. O que seria a liberdade de expressão, meus amados? E aí, o que seria liberdade de expressão? Será que eu posso falar tudo o que eu quiser? Hein? Essa liberdade de expressão. Esse direito compreende a liberdade de opinião. Hein, meus queridos? Esse direito é concebido quando eu quero transmitir informações ou ideias, certo? Então, de acordo com a Constituição Federal, certo? De acordo com a Constituição Federal, garante, gente, a liberdade de expressão. Se eu não me engano, é o inciso, no artigo 5º, é o inciso 9 e o inciso 4, certo? Que fala sobre liberdade de pensamento e liberdade de expressão. O que que diz? Professor, liberdade de expressão está totalmente ligada à liberdade de imprensa. E aí, meus queridos alunos, quais os limites? Existem limites? A liberdade de expressão? Será, Adriana Souza, Será, meus queridos de queimada nova, eu posso falar o que eu quiser? Sim ou não? O que que vocês acham? Então, liberdade de expressão e direito, olha só, o conceito. É o direito que permite as pessoas manifestarem suas opiniões, sem medo de represálias, Igualmente, autoriza para que as informações sejam concebidas Por diversos, meios, de forma independente. Independente. O que que vocês acham, meus amados alunos? Ou seja, significa o direito de exteriorizar A opinião pessoal, ao de um grupo, Sempre com respeito, respaldo, Com veracidade de informações. Então, a liberdade de expressão, Existe limite, professor Jovan? Ou não? A liberdade de expressão dos grandes conquistas, Você sabia, gente, do movimento, Dos iluministas. Tá? Dos iluminismo. Não sei se vocês estudaram isso em história Geral. Depois, às vezes, eles dão uma pesquisada Que foi o iluminismo. Certo? Liberado por liberais. Então, gente, Sem essa liberdade, Não há um ambiente propício para debates, Por exemplo, se você não tivesse. Se diminuir a possibilidade de controle De controle Dos governantes, Fiscalizar O que nós falamos. Antigamente, Na época Da ditadura militar, A gente não tinha Esse direito. Ele foi destirado. Você pensa que você Poderia falar o que quiser? Como quiser? Não, meu querido. Você era preso. Porque nós éramos fiscalizados, Supervisionados Pelo governo Nesta época. Então, gente, Hoje a liberdade de expressão Ela é um direito natural Assim como o direito à vida Está na Constituição Federal Ou seja, Indivíduos têm que ter o direito De se expressar independente Da religião Independente da opinião política Ou de ideologia Independente Deu para entender? Mas Cuidado Com manifestações ofensivas Opiniões que sejam consideradas Discurso de ódio A liberdade de expressão Permite às pessoas manifestarem Suas opiniões Beleza Sem medo de represálias Como foi colocado aí No slide Sem medo de represálias Porém, meu amado Meu querido aluno A gente não pode Se formar um grupo De pessoas Para fazer manifestações Ofensivas Com opiniões Consideradas Que tem um discurso Um teor Discurso do ódio Não tem espaço Nessa sociedade moderna Hoje em dia Em diversos países A discussão Assuma em posições diferentes Por exemplo, nos Estados Unidos As restrições Por exemplo A liberdade de expressão São quase nulas Tá, gente? Por exemplo Incitação ao crime Difamação contra o Estado Obscenicidades Não são protegidas Sobre a emenda constitucional Não há restrição Há discurso do ódio Vocês sabiam disso? Caraca, professor No Estado Unidos Há restrições A liberdade de expressão São quase nulas Quase nulas Incitação a crimes Difamação contra o Estado Obscenidades Não são protegidas Sobre a primeira Emenda da Constituição Mas não há restrições Há discurso do ódio Já no Reino Unido Meus queridos A liberdade de expressão Pode estar sujeita Às restrições Ou penalidades No Reino Unido Já é diferente Há leis Que proíbem Discursos de ódio Por exemplo Que incluem ameaças É que nem o Brasil Além de proibição Discurso que incita racismo Intolerância Religiosa Homofobia Terrorismo Ou coloca em risco A segurança pública É proibido No Reino Unido E na Alemanha, professor A Constituição garante A liberdade de expressão Mas exclui A disseminação De mentiras Factuais Ou seja, gente Outras restrições À expressão Procuram O coagir De famações Discurso do ódio Incitações a crimes Extremismo político Religioso Com um especial Foco A questão relacionada Ao narcisismo Conegação Holocausto E o uso De suásticas É proibido Certo? Esse tipo de Liberdade Quer dizer que se você Usar o símbolo Símbolo do nazismo Nas ruas Você poderá ser preso Tá? Uma vez Uma festa Fantasia Um cara Foi usar Um símbolo Um símbolo Com o uso De suásticas Suásticas, né? Ele teve que Imediatamente Se retirar Do local Porque ele ia ser Lixado Entendeu? Eu falei Alguns Alguns países Como Alemanha Reino Unido Estados Unidos Pra poder Mostrar pra vocês Um pouco Sobre essa liberdade De expressão No Brasil Gente Nós temos O artigo Quinto Da Constituição Federal, tá? E nós temos Também No Direitos Humanos Declaração Universal Dos Direitos Humanos O que que diz Sobre a liberdade De expressão Diz o seguinte De acordo com a leitura Todo indivíduo Todo indivíduo Tem direito A liberdade De opinião E de expressão Este direito Implica a liberdade De manter suas próprias opiniões Sem interferência E de Procurar receber E difundir Informações Ideias Ideias Por qualquer Meio De expressão Independentemente Das Fronteiras Ah, professor Então eu tenho liberdade De expressão Em outros países Independente Das fronteiras Porém Existem Países Como os países São soberanos Entre si São soberanos Existe diferença Então, gente A liberdade De expressão É garantida Pelo nosso Constituição Federal Por exemplo Nossa Constituição Federal Lá no seu Artigo 5º Fala sobre a liberdade Livre E a manifestação De pensamento Sendo vedado O anonimato Todo e qualquer Censura De natureza Política E ideológica E aches que é Proibido E lembrando, gente Há uma tipificação Penal Dos crimes Contra a honra Contra a difamação Injúria Que são As nossas restrições Aqui no Brasil E nós temos Uma nova A questão Do fake news Certo? O fake news Passa a ser crime Certo? Quando você Coloca Atribui Algo Falso Principalmente Que envolva Na área De saúde Alguma coisa Na área De saúde Então A tipificação Penal Dos crimes Contra a honra Como a calúnia Difamação Injura Que são consideradas Restrições Da liberdade A calúnia Consiste em atribuir Falsamente Alguém Autoria De um crime Já a difamação Gente O que que Significa? É você apontar Um fato Ofensivo A reputação De um cidadão Ah, ele é um ladrão Tá me difamando Isso ainda é algo Entendeu? Não é algo Que pode imputar Fato ofensivo Então injúria É atribuir A alguém Uma qualidade Negativa Não importa Se é falsa Ou verdadeira Tá gente? Então Nós temos aí Várias 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 Práticas De intolerância De grupos Sociais Ético E religioso Que se você tiver Algum tipo Disso Com toda Certeza Isso pode gerar Prisão Então Respeito A liberdade É um debate Que é importante Respeito A liberdade Então Liberdade De expressão É lei É lei O direito Fundamental Dos direitos Humanos Observe Gente Que a constituição Fala muito Sobre isso Certo Certo A liberdade De pensamento A liberdade De expressão A liberdade De expressamento Gente É o indivíduo Tem que manter E defender Sua posição Contra fato Um ponto de vista Independente Da visão Dos outros O problema Qual é O problema De hoje Hein meus amados Alunos Qual o problema Atual O problema Atual Que as pessoas Acabam Sendo intolerantes Intolerantes Eu tenho uma opinião Ideológica Política Religiosa O outro Não aceita Se tem um outro Tem uma opinião Diferente Ah meu querido Pra que Já pensou Que todo mundo Pensasse igual Né Ia ser muito Não existir Inovação Segundo Marocês de Cortella O ser humano Ia ser capaz De inovar O ser humano Ia ser capaz De criar nada Se todo mundo Pensasse igual Entendeu? Por que? Porque Dentro de Uma empresa Meus amigos Meus queridos Alunos Quando se faz Uma tempestade De ideia Que é chamada Brank Story Brank Story Existem A questão De opiniões A construção De opiniões Onde o indivíduo Coloca Sua opinião Sua expressão Suas próprias Opiniões Sem interferência Onde Só faz Seu mar Só faz Seu mar Então A liberdade De expressão É uma lei Foi uma evolução É importante Porém Tem limites A presença Da liberdade De expressão Na lei É uma conquista Para toda Humanidade Pois apoia Os direitos Fundamentais Tá meus amores Das pessoas A ideia Da livre Manifestação De pensamento Faz parte Do Declaração Do direito Declaração Universal Dos direitos Humanos Faz parte Da legislação Da organização Das nações Unidas Das convenções Internacionais Do legislativo De todos os países Democráticos Do mundo Ou seja Gente O Brasil É um dos que dá Suporte Para a própria existência Dessa democracia Pois afasta A ideia Da censura Que marca Os governos Autoritários Como foi o caso Da ditadura Militar Certo Então Nós Com a constituição De 88 Nós tivemos A liberdade De expressão Aí eu faço Uma pergunta O que é A liberdade De expressão O que é Essa liberdade De expressão Eu tenho Uma opinião Posso Concordar Com nenhuma Das palavras Que você disser Mas Defenderei Até a morte O direito De disser Eu tenho Opinião Eu tenho Opinião Então Você tem Opinião Você vai Entender Professor A liberdade De expressão E o direito Digital Lá na internet Eu posso Primeiro passo Liberdade De expressão É um conceito De que Dá oportunidade De uma Ou mais Pessoas Ou grupos Especiais Suas ideias Correto Sem medo Ou coerção Ou represália Esse termo Meus amados Alunos De liberdade De expressão Ela se refere A manifestação De diferentes Vozes Não importa Se concordam Como foi colocado Aí Nesse Frase Ou discordam Uma das outras O respeito Tem que respeitar Meus queridos Rapaz Eu não concordo Que o Flamengo É o Melhor Time do mundo Aí o outro Não É o Vasco Aí eu pego Só porque o meu amigo É palmeirense Aí eu tiro Uma brincadeira Palmeiras Não tem mundial Aí o outro Se ofende Aí começa Ofensas Isso não pode acontecer Eu acredito Que todos nós Temos vozes Que divergem Discordam Mas às vezes As pessoas Exageram Quando envolve Futebol Quando envolve Religião Quando envolve Política Opiniões Meu Deus A intolerância A gente não pode Isso não pode Meus amados alunos Acontecer Entendeu? Então O livro E manifestação Diferente às vozes Tem que ter respeito De qualquer tema O indivíduo É uma das razões Meus caros alunos Que a liberdade de expressão É a premissa De qualquer democracia Qualquer país Democrático De direito Ela Tem expressa Em suas Constituições Federais Estaduais E municipais A liberdade de expressão Ter liberdade De meus amados alunos É mostrar É publicar É difundir Os pensamentos Não significa Dizer Claro Que isso não pode Ser feito Sem respeitar Alguns limites Opa Pera aí Professor Vamos lá Pessoal de Parnaíba Queimada nova Presta atenção Não Não significa Dizer Que Nós não temos Que ter limite Tem que ter Legal professor Quer dizer que tem que ter limite Sim Tem que ter limite Ou seja Tem que respeitar Alguns limites Para viver bem Na sociedade Meus amados alunos É essencial Estar atento As declarações Que possam Por exemplo Ofender As preferências Origens O estilo de vida Dos outros Ave Maria Fulano Olha Cabelo azul Aí o outro O que que tu tem a ver Cara O cara pinta Cabelo azul O cara só usa Roupa Preta O que que o cara Se o cara usa brinco Se o cara tem tatuagem Às vezes As pessoas se importam muito Com a vida Alheia Primeiramente Você paga as contas Desse outra pessoa Você sustenta Então pra que dar Sua opinião Em relação À vida pessoal Pra que ofender Você está entendendo Você tem a opinião Nossa Fulana Parece uma Né Parece uma P A Pessoa Nossa A Fulano Parece Um Meus queridos Cuidado Aguarde sua opinião Para si Deixe A vida Dos outros De mão Deixe A vida Dos outros De mão Caraca Então gente É isso Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Que Se mete Na vida dos outros Eu Tô nem aí Eu não gosto De meter Na vida dos outros E nem Gosto que os outros Se metam na minha Então dada A sua Relevância A liberdade De expressão Possui Lugar na Declaração Universal Direitos Humanos Como já mostrei Ela tem No seu Artigo É um direito Fundamental Previsto na Constituição É uma garantia Básica Para a dignidade Humana Individual E para o Funcionamento Da estrutura Democrática E do Estado No que diz A respeito A parcela Destinada A dignidade Humana Significa Meus alunos Que a liberdade De expressão É requisito Imprescidível Para que cada Um Possa se expressar Sem censura Manifestar Seus pontos De vistas Isso vale Meus amados Alunos Para mais Variados Assuntos Desde que Essas opiniões Não afetem Outros direitos No âmbito Da estrutura Democrática Do Estado Meus amados Alunos Quer dizer Que a liberdade De expressão Segura A pluralidade De posicionamento Olha só Precisamos Pluralidade De posicionamento Posicionamento Que massa Que massa Professor Posicionamento De diferentes Vertentes Políticas Ideológicas Sempre Dentro do limite Ou seja Ou seja Na prática Estamos falando A condição Necessária Para que a gente Possa Colocar Em condição Para o exercício Da cidadania O termo Refere Liberdade Liberdade De vozes Não importando Quem concorda Se diverge Em alguns pontos Respeito Qualquer Divido Tem que ter Respeito 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 É bom E todo mundo Gosta É uma das razões É uma das razões Que A expressão É premissa Qualquer Governo Democrático Deu para entender? Qualquer Governo Democrático A constituição Federal De 88 No seu artigo 5º Inciso 4 e 5 Fala o seguinte Todos Artigo 5º Da constituição Federal De 88 Todos são Iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer Natureza Garantindo-se Aos brasileiros E aos estrangeiros Exidentes No país A inviabilidade Do direito A vida A liberdade A igualdade A segurança A propriedade Lembrando Que existe um erro De interpretação Aqui Que Que cai bastante Em concurso Pegadinha Estrangeiros Residentes Ah, quer dizer Que só vale Para quem reside Não, gente As que estão De passagem Também Viu As que estão De passagem Também Uma pessoa Um turista Um turista Que vem ao país Ele também Ele tem Liberdade Liberdade de expressão De pensamento Ele tem direito A vida Professor O cara nunca Contribuiu Nenhum posto Para o SUS Ele vai ser atendido Pelo SUS Sim Ele vai ter o mesmo Atendimento Professor Ele tem igualdade Entre qualquer coisa Que existe aqui No nosso país Sim Ele pode se expressar Falar alguma coisa Pode Porque é garantia Sem distinção De qualquer natureza Os brasileiros Natos Naturalizados Estrangeiros Residentes Ou não A inviabilidade Do direito A vida A igualdade A segurança A propriedade Nos termos Seguintes Inciso 4 É livre a manifestação De pensamento Sendo o vedado Anonimato Ah Você Dá uma ideia Mas você tem que saber Quem foi que deu essa ideia Quem falou Não pode ser anônimo Quem disse Quem disse Berenice 5 É assegurado o direito De resposta Proporcional Agravo Além da analisação Por dano moral E a imagem Ô gente Como assim Se alguém te xingou Aí a pessoa te xingou De volta O que que A Constituição Fala É assegurado o direito De resposta Ei rapaz Vai não sei o que Vai também Proporcional Gravo Agora você Ofende o outro Você tem que Indenizar Por questão De você usar A imagem De alguém Ofender A moral De alguém Então gente Na prática Estamos falando De uma condição Necessária Para o exercício Da cidadania Para o crescimento De uma nação Mais democrática Para a consideração De uma sociedade Mais livre Porque o direito A liberdade De expressão É uma conquista Da sociedade Brasileira E mundial Porém Ao longo dos anos Passou uma série De restrições Com a implementação De regimes Ditatoriais Nós passamos Por diversos regimes Com Por exemplo A gente não tinha Qualquer opinião Contrária A ideologia Vigente Da época Da ditadura Militar A gente não poderia Falar nada Se você estava Em sala de aula Falesse mal Ou Fosse ao contrário Do governo atual Você seria preso Torturado Ter um livro De leitura Eu acredito Uma leitura Maravilhosa Piauiense Assis Brasil Os que bebem Como cães Retrata Super Hiper bem A restrição Da liberdade A liberdade De se expressar Porque O próprio livro Conta Essa história Na época Da ditadura Militar Quando era Ao contrário Da ideologia Vigente Então meus amados Alunos Eu acredito Que vocês Deveriam Leia esse livro É um autor Para mim Gosto muito Desse escritor Certo Muito mesmo Assis Brasil E tem um outro livro Gente Também Piauiense Jorge Rego De Carvalho Muito bom Certo É bom ler Esses livros Piauiense Nós temos Muitos talentos Aqui Que eu acredito Que vocês Meus queridos Essa geração De hoje Tem que conhecer Mais A literatura Piauiense Tem muita Literatura Maravilhosa Certo E literatura Nacional Internacional Eu digo José de Alencar É um dos Que eu mais gosto E mais chá de a seis São dois Sou fascinado Por José de Alencar Meu primeiro livro De José de Alencar Que eu li Meus amados alunos Foi Senhora Um livro Sensacional Então eu tenho certeza Que vocês vão gostar Da leitura Comecem A se apaixonar Pelas Essas leituras Tá Meus amados alunos A primeira lei Gente Que se tem Notícias no mundo Contemporâneo Sobre liberdade De expressão Foi a declaração De direito Do homem E do cidadão Que foi promulgada Gente Foi colocada Antes de 88 Em 1789 Tá gente Foi na França Ela serviu De inspiração Para todos os outros países Ah professor Essa questão Histórica Sobre Liberdade de expressão Ela veio Antes de 88 Sim 1789 Na França Na França Já falava da liberdade A propriedade A segurança A existência A opressão Sendo a primeira A estender Até o que Comece a prejudicar O próximo O teu direito Termina Assim como eu começo E vice-versa Então meus amados Alunos A liberdade de expressão Elas são importantes Se manifestar Livremente Inclusive Sobre as pautas Religiosas Desde que não atrapalhe A ordem pública Livre comunicação De ideias Seja por meio Da fala Da escrita Da expressão De materiais Outros textos Como a constituição Dos Estados Unidos Da América Em 1791 Ou outro 1791 No Estados Unidos Estados Unidos Da América Estados Unidos Da América Falavam também Criavam-se Dispositivos Legais Que impediam As autoridades Estabelecer Barreiras Tá gente Em relação Aos indivíduos Que manifestar Seus pensamentos Então são direitos Individuais Que está dentro Da declaração Dos direitos humanos Direitos humanos Então depois Gente Em 1948 Dentro da declaração Dentro da declaração Dos direitos Humanos Veio isso Infelizmente Gente Não foram apenas Duas principais guerras Ou citações políticas Que tivemos Uma liberdade De expressão Consolidado Por mais tempo Muitos 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 Professor Aqui no Brasil Antes de 88 Antes da Da ditadura militar Antes dessa ditadura militar Eu queria saber De uma coisa Nós tivemos Outras Tempos sombrios Antes Da ditadura Civil militar Tivemos um Foi a época Foi a época do Estado novo Que ocorreu Em 1937 E em 1945 Quando O país era Era administrado Governado Por Getúlio Vargas Ele foi responsável Por uns decretos Censurar a comunicação Certo? Ele foi considerado Também A ditadura Militar De 64 Que durou Até 1985 Censurou A liberdade de expressão Também Torturou e matou Muitas pessoas Ao contrário Do regime Alain Alain Erverton Estamos falando Aí meu querido Alain Erverton Da liberdade de expressão No Brasil A questão Histórica Tem uma série De Reviravoltas Visto que o direito Fundamental É necessário Viu Alain Dentro do nosso Território Alain Dentro do nosso Território Nacional Tivemos Certo? Tivemos Muitas Reviravoltas Instrumentos Para nos dar A questão Da liberdade de expressão Certo? Então por exemplo Quando se foi Constituída A segunda Constituição Por Getúlio Vargas Em 1934 Incorporando Ideias De cultura Trabalhista Criação De justiça Eleitoral Foi a época Que os trabalhistas Passaram a Desfrutar Uma jornada De trabalho De oito Horas Três anos Mais tarde Vargas Aderiu Inspiração Fascista Derrubando A constituição De 34 E colocou A questão Da carta Constitucional Estado Novo Nós fomos A primeira Ditadura Que o Brasil Já sofreu Foi em 1934 1934 Estado Novo Comandado Pelo Getúlio Vargas Então foi Uma das características Que Horríveis O Legislativo Não existia O Judiciário Não existia Partidos políticos Não existia Não existia Liberdade De expressão Se você for pegar Na história Do Brasil Na época De 1934 A concentração Do poder Era na mão De uma pessoa Só Do presidente Ou seja Os poderes Legislativos Não existiam Não existiam O período Gente Se estendeu Até De Se eu não me engano De 1934 O período Foi até O dia 29 De outubro De 1945 Eita professor Durou Esse tanto De tempo Pois é Gente Toda Divulgação Informação Era controlada Existem Países Assim Até hoje Gente China Tudo Tudo É controlado Tudo Até hoje Existe Lá na China Se você tiver Um smartphone É controlado É vigiado Deu para entender Deu para entender Com toda certeza Vocês conseguiram entender Ou não Então Então gente A liberdade de expressão Passou Por muita coisa Muita coisa Então gente Tudo Tudo era controlado O governo Quando entrou Quando O presidente Getúlio Vargas Caiu Meus queridos Governo Vargas Ele foi Ele foi Deposto Em favor De novas eleições Para o presidente Da república O general Eurípico Gaspar Dutra Salve Vitorioso Da disputa Exercendo Governo Democrático E decretando O fim Da censura Perseguição Pena De morte Ele Restabeleceu Direitos De indivíduos De cidadãos Só que O que aconteceu A tranquilidade Só durou duas décadas Veio o golpe De 64 Veio o golpe Naquele mesmo ano A liberdade de expressão Sofreu um novo ataque Com uma lei Uma lei Que entrou em vigor Que foi a lei Número 5.000 Alan 5.250 67 Esse documento Meus queridos Ele dizia Se você For Curioso Eu sei o que Que essa lei Essa lei 5.250 Barra 67 Ela dizia Ela acrescentava Ela acrescentava Dizendo que Agências De notícias Rádio Difusão TV Qualquer coisa Não poderia Falar Qualquer coisa Tinha que ser Controlado A censura Total Prejudicando A publicação De notícias As reportagens Era distorcida Tinha que falar bem Livros Revistas Peças Teatrais Eu tenho Um professor De história Doutor Da UFIP Ele é doutor Em história Ele diz Que os livros De história Gente Não sou eu Que estou dizendo Não vou citar O nome dele Para não fazer Fuxico Mas depois Vocês pesquisem Isso só foi Uma pesquisa Cabe Ou não Vocês Acreditarem Pesquisem Os livros De história Os livros De história Elas são manipuladas Algumas coisas Desde a década Desde a década Da primeira Ditadura militar Que nós tivemos Muita coisa Na história Foi modificada Muita coisa Na história Foi modificada Tipo Isso é pesquisa Não sou eu Que estou dizendo São pesquisas São estudos Entendeu A questão Da carta Da liberdade Dos escravos Depois vocês pesquisam Qual for o significado Ah Vamos comemorar A princesa Isabel Que foi Uma das precursoras Da liberdade Dos escravos Aí vocês Vão pesquisar Isso Vocês tem que Pesquisar E esse doutor Em história Ele disse Que muita coisa Foi manipulada Ele tem Tem um artigo Que fala De evolução Histórica Da liberdade De expressão A verdadeira História Por trás Por trás das faças Uma coisa assim Então os caras Tem vários Vocês podem ler Várias 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 Coisas Desconstituindo A história A história Do Brasil Um livro Depois vocês Procurem Então tem muita coisa Que foi manipulada Que a gente aprendeu Lá na quinta série Sexta Sétima Oitava E tal Entendeu Algumas coisas Não estou dizendo Que tudo Não foi manipulado Existem algumas coisas Que foram Por causa disso Gente Porque houve Muito tempo atrás A censura Em publicações De notícias Livros Revistas Peças teatrais Músicas Então existe Um artigo Depois eles procuram Evolução histórica Da liberdade de expressão Escrito por João Pedro Caetano João Pedro Caetano É um artigo científico Ele fala Que a censura Persistia com Entrada em vigor Do regime de exceção Então foi manipulado Muita coisa Publicado Muita coisa Para o cidadão Conseguir Ser deslumbrado Ou seja Ser manipulado Então muitos Meios de comunicação Acabavam induzindo Você ao erro Ao pensamento Porque é a única notícia Que você tinha E hoje Devido a alta tecnologia As redes sociais Nós estamos Tendo muita Difusão De notícias Falsas Que muita gente Acaba acreditando Acaba Colocando Pensamento Extremista Em muitos casos Então temos Então temos que tomar Cuidado Com essa liberdade De manifestar Os pensamentos Ou seja O Estado Democrático De direito Ela diz isso Dentro da própria Constituição Ela diz Que nós temos Temos que ter sim Mas temos que tomar Certos cuidados Na hora De fazer essa Tal liberdade Certo Porque o alto índice De liberdade de expressão No Brasil É muito Grande Certo De 2015 Pra cá Deixou de ter O Brasil Teve um dos índices Muito grande Que criou O famoso Fake news Fake news Com ataques Agressivos Que desestigitimam O trabalho Do jornalista Certo Muitos Muitos Então o Brasil Está à frente De muitos países Com questões De fake news A nossa carta Magna De 88 Ela fala De Da liberdade E veja Como é que ela fala Constituição Federal Diz o seguinte No artigo 5 No inciso 10 13 E 14 São invioláveis A intimidade A vida privada A honra A imagem Das pessoas A seguridade De indenização Por dano material Ou moral Decorrente A sua violação Se eu tirar A foto Bem aqui Da Sandra E postar Na mídia Social Sem autorização Dela E fizer o meme Da Sandra Ela pode me processar Como professor Ela pode me processar Porque No artigo 5 Da constituição Fala que é inviolável A imagem das pessoas Então nós temos Que tomar cuidado De expor alguém Lembra Que eu falei Da aula passada Que um cara pegou Um digital influencer Pegou uma foto De alguém Na internet Fez um meme E a família Pediu 100 mil reais Indenização E a Sandra Pode pedir Aí eu vou ter Que vender Meu carro Vender Meu rins Pra pagar Sandrinha Então meus queridos Aí o que que acontece Cuidado Cuidado Com essas questões De expor As outras pessoas Estigo 5 Onde você conseguiu Então meus queridos Então meus queridos alunos Vejam bem Vejam bem O sigilo da fonte Quando é necessário É o exercício Da profissão Então se eu for Repórter Eu não preciso dizer Quem foi minha fonte principal Tem resguardo Então no próprio artigo 5 Gente Além do artigo 5 Ele diz o seguinte Ninguém será obrigado A fazer ou deixar De fazer alguma coisa Se não em virtude da lei Ninguém será submetido A tortura E nem tratamento desumano É assegurado O direito A resposta Proporcional agravo É inviolável A liberdade De consciência De crença Sendo assegurado Livre exercício De cultos religiosos É garantido Na forma da lei A proteção De locais De culto E suas liturgias Ninguém será privado De direitos Por motivo de crença Religiosa Ou convicção De filosofia Filosófica Ou política É livre a expressão Da atividade Intelectual Artista E científica De comunicação Independente De censura Ou licença É assegurado A todas A informação Resguardado O sigilo da fonte Então gente A liberdade De pensamento A criação A expressão A informação Sobre Qualquer forma De processo Ou veículo Não sofrerão Qualquer restrição É vedada Meus queridos alunos Aqui no Brasil Toda e qualquer censura De natureza ideológica Ou artística Então vocês Observem A importância Da liberdade De expressão Vocês conseguiram Observar Deu para entender Por exemplo Professor Aconteceu um caso Aqui Aqui em 2011 Chamada Marcha da maconha Muita gente Criticou A marcha da maconha Em 2011 O Supremo Tribunal Declarou inconstitucional A expressão policial De participantes Que enfrentavam Esse tipo De evento Temo como Justificativa Na época Pelo ministro Celso de Mello Ele disse Que a liberdade De expressão Protege Simultaneamente Os direitos Daqueles que desejam Expor suas opiniões Ou sentimentos E do público Em geral Quando se proíbe Uma manifestação De qualquer Natureza Acaba violando Tanto a liberdade Dos que são Impedidos De exprimir As suas ideias Segundo Celso Como também Os direitos Dos integrantes Que público São privados Em contato Com o ponto de vista Que poderia ser importante Então meus queridos A marcha da maconha Em 2011 Poderia acontecer Porque muita gente Entrou com a ação Não pode Não pode Tal Um monte de Gente na rua Aqui em Teresina Aconteceu recentemente A marcha da maconha Foi sexta-feira Retrasada Eu não lembro Aconteceu Foi aderida aí Pela UFP Certo Pelos estudantes De De arte Se eu não me engano Junto com o pessoal De música E alguns Pessoais ali Do CCHL Entendeu Não lembro bem Foi organizado aí Pelo Diretório de estudantes Diretório central Dos estudantes Da UFP Junto com outros Diretórios Teve aí A marcha da maconha Terezinense Certo aqui No Teresina Não sei se Não foi divulgado Né Muito divulgado Porque Essa questão Da liberdade de expressão Né Isto Então meus queridos Obviamente Ter liberdade Para mostrar Publicar Difundir Os pensamentos Não significa Que eu tenho que dizer Respeitar os limites Ah professor Mas eu sou contra a maconha Aí o outro Não eu sou a favor Aí tem aquelas questões Né Aquela briga De um lado E do outro Então para viver em sociedade A gente tem que Tomar cuidado Não ofender A origem Você é contra Então Não participe Da manifestação E nem vai à rua Entendeu É uma forma de protestar De silêncio E se respeitando Se você é a favor Entre no meio E vá Grande abraço Tá Vá lá E faça a sua Manifestação De pensamento Cuidado Tudo tem limite Certo Em relação A seu estilo de vida Em relação As preferências Como falei Em 2011 Teve essa polêmica De proibir De proibir A questão Da marcha Na maconha Em 2011 Mas Não poderia Proibir Certo Porque muita gente Diz Ah Está Fazendo Está Disseminando As drogas Está Disseminando As questões Aí eles que Tem que Cada um Tem que colocar As suas opiniões De uma maneira Bem Bem tranquila Para não Ofender O outro Entendeu Não sei se vocês Viram Então Eu acredito Que vocês Têm que pesquisar Sobre essa questão Da marcha Na maconha Porque A liberdade De expressão É uma palavra É uma palavra Significa Democracia Onde a soberania É exercida Pelo povo Se a democracia É exercida Pelo povo Então o povo Tem a voz Certo Então é necessário Que a população Tem acesso A informações De maneira Universal Também Além de ele ter Acesso De maneira Universal A população Tem o direito De utilizá-las Para exercer Sua cidadania Com maior Capacidade Certo Ou seja Nós somos livres Para adquirir Conhecimento E disseminar Esse conhecimento Sempre Colocando alguns limites Respeitando O outro Certo O direito De ir Vim O outro Direito De falar O direito Da pessoa Das preferências Então gente Deixa a vida Dos outros De mão E cuide Da sua É só isso Que eu tenho Para dizer Para você Deixa a vida Dos outros De mão Certo Não se importe Com a vida Alheia Certo Isso Que é ideal Para que possamos Viver Nossa cidade Muito Muito melhor E com paz Meus amados E meus queridos Alunos Com paz Não se meta Na vida Do outro Deixe o outro Cada um Que se vir Tranquilo Deu para entender Alguma dúvida Meus queridos E amados alunos Tem alguma Tranquilo Pode perguntar No chat Estou aqui Para tirar Dúvidas E também Expresse Suas opiniões Saia daí Que a gente volta Já já Com muito mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto